Hora de conversar com Mônica Bergamo, temos muitos assuntos. O primeiro é a decisão de Alexandre de Moraes de soltar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Mônica, o quanto essa soltura tem relação com a situação atual do Mauro Cid? Bom dia pra você. Oi, Megali, bom dia, bom dia a todos. Olha, Megali, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de soltar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ela foi tomada justamente no momento em que o ministro começou a sofrer críticas internas e também externas, de advogados, de juristas, por várias das medidas que ele vem tomando. É uma compreensão de que as atitudes duras do magistrado foram necessárias para frear uma tentativa de golpe de Estado que era identificada por ministros do Supremo e por amplos setores da sociedade brasileira que culminaram com os atos terroristas do dia 8 de janeiro e que agora estão sendo investigadas. Para lidar com aquela situação muito perigosa, inacreditável mesmo, que a gente passou, seria necessária uma firmeza. E também um destemor que o ministro Alexandre de Moraes demonstrou de sobra até e recebeu muitos elogios e apoios por isso. Porém, apesar do pouco tempo que se passou e já havia um terreno fértil ainda em alguns setores que aceitam a ideia de golpe ou megalite de ditadura, a situação já estaria controlada e a ideia do direito penal mínimo, do direito de que a intervenção estatal na liberdade da pessoa, do cidadão, dentro de um Estado democrático de direito somente se justifica diante de situações graves, que representam um alto risco de dano a direitos fundamentais, mas essa ideia do direito mínimo deve ser seguida de forma mais estrita, como sempre foi por muitos magistrados do Supremo Tribunal Federal. Mantenha uma pessoa presa, sem julgamento por muito tempo, vai contra essa ideia. Agora, Megali, isso não significa que o ministro perdeu apoio interno. Eu falei ontem com o ministro do Supremo, quer dizer, qualquer votação que o Alexandre coloque ali vai ter maioria, ele segue com apoio e ele segue aí no comando desses inquéritos, tomando as medidas que ele achar necessário. O ministro do Supremo me falou, olha, essas críticas existem, mas na verdade, quem tem os dados e os elementos para saber quando prende, quando solta é ele, ele tem a confiança do Supremo Tribunal Federal e o apoio do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, pode sofrer críticas, mas tem esse apoio. Agora, o Mauro Cid, eu acho que vai ficar por um pouco mais de tempo, tem muitas investigações sendo feitas sobre ele. O Mauro Cid era uma figura central do bolsonarismo, do presidente Jair Bolsonaro, e há ali a suspeita de que não apenas no caso das vacinas, mas outros casos podem estourar a partir desse personagem, que é o coronel Mauro Cid, Megali. Há outras informações chegando ao Supremo sobre a atuação dele, então eu acho que o coronel ainda está ali sob o foco absoluto do Supremo, Megali.